E aí pessoal, vim trazer essa notícia maravilhosa pra vocês, já tenho vários vídeos sobre esse filme aqui, mas queria avisá-los que In Education, ou Educação de 2008, tá disponível na Netflix, todo mundo que ainda não assistiu, assista, quem já assistiu, reassista, porque esse filme, ele é muito, muito legal. Pra quem nunca viu e não sabe do que eu tô falando, eu vou dar uma palhinha aqui. Nesse filme a gente acompanha a Jane, porque a Jane, ela sonha muito em estudar inglês em Oxford, e a gente tá nos anos 60, lá na Inglaterra, então é tudo assim tão instigante, porque é antes da época dos Beatles, é uma coisa assim muito diferente, não é aqueles anos 60 super revolucionário que aconteceu depois, pois ainda as coisas eram bem conservadoras e caretas, vamos dizer assim, uma família era muito convencional. Então a Jane estuda num colégio particular, que o pai dela consegue pagar com muito esforço, e ela sempre é a melhor aluna. Só que acontece que ela estuda, 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 mas um dia que fica, dá uma chuvarada, e ela não, ela tá ali esperando pra ver como é que ela vai pra casa e tal, com o violoncelo dela, o David aparece de carro, se apresenta pra ela e pergunta, tu quer que eu leve teu violoncelo e tal, e dali surge uma amizade, assim, que vai depois se tornando um amor. Só que a questão é que o David é mais velho que ela, só que na época isso não era um problema, era até um alívio, porque os pais pensavam que a pessoa já teria, né, assim, por mais que a mulher pudesse trabalhar, a pessoa teria um apoio do marido, não seria uma pessoa, assim, da mesma idade que também recém estaria trabalhando, enfim, coisas da época, mas esse filme, assim, ele é tão bonito, porque a trilha sonora é incrível, a fotografia, toda a estética é muito legal, quem tiver a oportunidade, assista, é todo um desenrolar justamente sobre isso, sobre a educação, o que a pessoa vai preferir, vai ficar estudando, ou, sabe, esse filme, ele é tão bonito, e eu não me canso de falar isso, porque ele fala sobre a hipocrisia de certas pessoas, dos pais, assim, das professoras, que às vezes tem, porque a Jane começa a se questionar o porquê que eu tenho que estudar, qual é o sentido disso, e ninguém consegue dar uma resposta pra ela, só ela que consegue achar a resposta, então, acho divino esse filme, pena que ele não tenha esse reconhecimento, quando eu vi no Netflix, eu surtei, porque nunca entrou em nenhum streaming, ele tem o Peter Sarsgaard, a Karen Mulligan, a Rosamund Pike, o Alfred Molina, a Olivia Williams, a Emma Thompson, é um elenco gigantesco, então, é um filme que deveria ser bem mais conhecido, ele tem uma nota bem boa no IMDB, e realmente, assim, eu fico bem chateada de não ter um reconhecimento, eu não sei o porquê, mas acho que vocês deveriam assistir, ele tem nota 7.3 de 10 no IMDB, e mesmo assim não é conhecido, pelo menos aqui nos brasileiros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.